Tá tudo bom aqui? Não, 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 não faço o que eu não gosto não, não, não. Cheguei! Baixa renda! Bom, é o seguinte, galera. Sabem de quem eu vou falar, né? Olha aqui. Tá vendo a criança? Pois é, galera. Eu não sei se a body action é boa no whey, se ela é boa na creatina. Eu sei que pré-treino, esses malandros sabem fazer. Só pra começar Sabe aquele time Que perde de 1x0, mas joga pra caralho? É esse aí, cara É esse aí Entenda uma coisa Só pra começar 2.000mg de alanina 1.000mg de taurina 400mg de cafeína Galera, cara Esse pré-treino é bom, cara É bom Se você quer comparar ele com um pré-treino de 200 reais importado Lógico, né, cara Deixa de ser louco De 30 a 60 reais Um pré-treino nacional Bom pra caramba Deixa o cara maneiro, pump Dá porra, segue pra caceta Entendeu, cara? Não adianta, não adianta, não adianta O que eu tô falando? Enfim Malhe com ele Tire suas conclusões O pré-treino É bom pra caramba, meu irmão Pode confiar Não tô de brincadeira, não Confia Confia Eu não faço o que eu não gosto, não É bom pra caramba, meu irmão 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 Tchau.